Guayará Merim, departamento do Beni, Bolívia. Hoje é 4 de março de 2012 e eu estou aqui em uma das praças desta cidade. Fica na avenida Frederico Roman, mais exatamente quando termina a aglomeração de lojinhas. O principal centro comercial da cidade é quando a gente chega aqui nessa praça. Ela é bem grande, bem interessante, tem umas cadeirinhas bem charmosas, umas arvorezinhas que oferecem alguma sombra para quem quiser descansar depois das compras, antes de voltar para o Brasil. É uma praça bem interessante. E um detalhe, a gente vê que Guayará Merim está ficando bem melhor que Guajará Merim. A administração local daqui, ela parece que está se preocupando mais em estruturar a cidade, ao passo que Guajará lá no Brasil está estagnada, está parada. A gente vê que as praças aqui são bem interessantes, são amplas, aparentemente mais ou menos bem cuidadas, pelo menos mais do que as do Brasil. Eu acompanhei algumas reformas que estão fazendo na avenida, no canteiro central, prédios que estão sendo construídos, coisa que a gente não está vendo lá no lado brasileiro. Guajará Merim está abandonada. A administração municipal local de lá, sinceramente, para mim, não vale nada. Mas enfim, esse vídeo aqui é para mostrar uma espécie de censura. Não sei se a gente pode dizer desse jeito. E também não sei quem foi que fez. Mas já faz algum tempo que existe este monumento aqui. Essa estátua, que inclusive foi muito bem feita. Eu achei bem bacana a estátua. Ela é bem fiel. Mas ela fica aqui nessa praça já faz um bom tempo. E ela foi muito bem feita, tão bem feita, que eles foram até fiéis na genitália do cavalo. E agora a gente vê ali que censuraram, cortaram. Não sei se foi algum popular, mas tiraram. Também eu não sei. Eu acho que não era necessário colocar a parte, a genitália do cavalo na estátua. Eu acho que não teria necessidade. Mas sei lá, alguém passou ali e resolveu cortar. Talvez algum munícipe preocupado com os bons costumes, sei lá, resolveu cortar. Mas assim, olhando a estátua, ela é muito bacana. Bem feita. E é grande. Ficou legal. Vamos dar uma olhadinha na placa? Eu não sei nada de espanhol. Não sei nada nem de inglês. Mal sei o português. Mas enfim, aqui é a plaquinha. Quem puder entender. Junta Vicinal Nicolás Soares, município de Guayaramirim, departamento do BN Bolívia. A Junta Vicinal OTB Nicolás Soares. A La Plaza de Armas. Bom, gente, eu não entendo. Eu só sei que trata-se de uma homenagem aos soldados que combateram heroicamente na Guerra del Chaco. que foi de 1932 até 1935. Aí está aí, ó. Esta é Guayaramirim, departamento do BN Bolívia. A cidade mais próxima que faz fronteira com a cidade de Guajaramirim, lá no lado brasileiro. Nossa, está bastante quente aqui. E pensar que eu cheguei ontem e estava chovendo muito. Eu achei que ia chover quase todo o tempo nos próximos dias. Mas enfim, está fazendo um calor aqui. Vou dar mais uma andadinha. Amanhã eu pretendo subir na Serra dos Parecís. Espero que esteja um clima assim, tranquilo. E queria já tirar muitas fotos de lá. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. E até os próximos vídeos. Até mais. Obrigado.